Salve, salve pessoal! E aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, por bolsonarista, o bagulho tá bom não, operação lavagada. Continua a milhão, meu véi. Vou trazer aqui mais um meliante lá e pá, presa e flagrante, tá ligado? 9 de janeiro, no acampamento lá dos Mané. O bicho aí, meu véi. A mesma condenação dos outros, tá ligado, né? Um ano pela associação criminosa e pagamento de multa pelo... Incitação ao crime, que é justamente o mínimo que Xandão podia dar pra cada bagulho. E ver como Xandão é benevolente, móvel, essa galera reclama de barriga cheia. Enfim, por favor, se inscreve no canal, aperta no like e deixa comentário pra ajudar a engajamento. Pode comentar qualquer coisa, mas comenta, por favor. Se puder deixar mais de um comentário também é nenhuma. Eu te agradeço. Vou nem me alongar muito, esse vídeo já é curtinho mesmo. E sem mais delonga, é bom pro vídeo aqui. E é sem anistia, pago pista, tá ligado, né? Sr. Flávio, boa tarde. Boa tarde, silêncio. Então, agora é o momento do seu interrogatório. O senhor conversou reservadamente com a sua advogada? Conversei. Então, senhor, eu alerto o senhor que o senhor pode exercer o direito de permanecer em silêncio. Eu vou iniciar o interrogatório. Ele é constituído de duas fases. A primeira é a fase pra qualificação do senhor e a segunda fase é relativa à denúncia. Então, vamos lá. Qual o nome completo do senhor? Flávio Ricardo Bianchini Kambak. Qual a data de nascimento? 25 de maio de 1975. Qual que é o atual endereço do senhor? São Paulo. O estado civil? Solteiro. Tem filhos? Não, não tenho filhos. Qual que é a profissão do senhor? Eu sou funcionário público. Qual que é o grau de escolaridade? Superior, completo. O senhor tem alguma doença? Toma medicamento de forma contínua? Eu tenho problema no fígado. Tô com problema de pedra na vesícula e gordura no fígado. Tô vendo pra poder fazer cirurgia. Faz uso de alguma substância entorpecente? Não. O senhor já foi processado, condenado ou já cumpriu pena? Nunca. Tá. E sobre a denúncia, as condutas que foram imputadas ao senhor e os fatos nela descritos, o senhor tem a dizer alguma coisa? Vou permanecer em silêncio. Tudo bem. Porque... Eu prefiro permanecer em silêncio. Vê que viagem mesmo. Pensei que ele tinha alguma coisa a mais pra dizer aí, pau, por que que ele ia ficar em silêncio, mas ele quer ficar em silêncio do porquê que ele quer ficar em silêncio. E foi ele mesmo que levou o tão questionamento. Tudo bem. Doutora Lígia, tem alguma questão? É o microfone, doutora. Excelência, considerando que o acusado já manifestou interesse em permanecer em silêncio, o Ministério Público não tem perguntas a formular. Tá. Obrigado. Doutora Mônica, a senhora vai fazer alguma questão? Não, Excelência. Vamos seguir a orientação e colocar tudo por explícito. Tá bom. Então, estou encerrado em interrogatório. Então, acusação, defesa e acusados, saem intimados, nos termos do artigo 402, o Código de Processo Penal. Muito obrigado. Boa tarde. Estão todos dispensados. Obrigada, boa tarde. Pronto. No voto que condenou ele de Xandão, está escrito assim. Que, embora tenha feito uso do direito constitucional de permanecer em silêncio durante o seu interrogatório judicial, o acusado Flávio Ricardo Bianchini Cabat confirmou, em série de alegações finais, que seriam suas alegações finais, ter deixado sua cidade de residência, São Paulo, SP, para participar de movimento político na cidade de Brasília, Distrito Federal, tendo salientado que, ao chegar à capital federal, se instalou no acampamento montado no quartel do Exército, conforme documento tal, onde permaneceu até o dia 9 de janeiro de 2023, quando foi preso pela Polícia Federal. Vem só, meu irmão, cara, funcionário público, aí sai de São Paulo, vai pra Brasília, pra se associar de forma criminosa com diversos outros bandidos e tals, e fica aí citando as forças armadas a dar golpe, aí chega na hora do julgamento, quer ficar caladinho, uxi, né, esse bicho tá, cara, no estado de exceção. Vem que onda do caramba, morro aí. Na moral, pô. Aí a pena, como os demais que foram pegos lá no quartel em flagrante, né, ficar sendo serviço comunitário, cursinho contra, é, cursinho pra entender o que é democracia, estado direito, golpe de estado e tal, está ligado, meu velho, é muito leve. Na verdade, na verdade, a condenação é um ano por associação criminosa e pagamento de multa pelo, pela incitação ao crime. Mas como a pena fica baixinha, aí converte nesses bagulho aí. E é praticamente uma amnistia, né, morro aí, tô tão magoado com essa pena baixa da galera. Eu volto a dizer, era pra PGR denunciar essa galera também por corrupção de menor, e no meio das perguntas vai lançar. E aí, tem a criança lá, que eles vão dizer que sim, que eles são tontos. Pronto, aí, tem que terminar de cumprir a pena também. Não pode sair da cidade, é, não pode usar rede social, perde direito a porta e posse de arma e tal, está ligado? E só isso, meu velho. Eu tô afim que volta a chegar logo a galera, amor, velho, que foi flagrada dentro dos bagulhos. Que daqui a pouco já foi julgada a galera que foi pegar dentro dos prédios, né? E algumas galera que não tava dentro dos prédios, mas que foi pegar depois. Mas vai vir uma leva daqui a pouco, logo menos. Que vai ser aqueles 17 anos maroto, tá ligado? Que, tipo, Ana Priscila da ZV e tal. Ela ainda não foi julgada, tá pra vir ainda. E tem mais alguns outros, tá ligado? Que ficou famosinho e pá no bagulho, mas não foi preso no dia, mas a Polícia Federal foi buscar depois. E aí tá a galera por questão de denúncia, tá ligado? A galera manda e-mail pra PF. Tem um e-mail lá, a galera mandava o vídeo, mandava as informações de quem era. A PF checava, prendia e bagulho doido, enfim. Enfim, encerrando o vídeo, like por favor, se inscreve no canal. Aqueles comentários do Sem Anistia ou qualquer outra coisa aí pra fortalecer nós engajamento. Tamo junto, até a próxima. Paga o Pista, é Sem Anistia e Sem Saídinha, tá ligado, né? O Pista tá bom, é o Pista preso, meu, véi. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho